Fala galera, beleza? Tá gravando? Tá gravando? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Arquigaia número 2. Hoje, gente, cara, a gente tem um monte de coisa pra fazer, só que assim, galera, hoje o foco do vídeo vai ser essa linda criatura aqui, que é o nosso Carnotauro Savade, pessoal. É uma criatura de luz, insana, bizarra, e a gente vai testar ela, além de continuar evoluindo aqui com as nossas coisinhas, tá, gente? Com as nossas bancadas e tudo mais, tá? Uma coisa que eu precisava, e eu acho que eu vou tentar fazer ainda hoje, gente, é buscar um pouquinho de petróleo. Onde eu vou conseguir isso? Não sei. Uma coisa eu sei, gente, esse servidor tá bombando, e se você joga Arq e quer jogar aqui, ó, tem mais de 20 pessoas, muito mais do que 20, né? Tem umas 40 pessoas jogando aqui. Cara, clica aí no Seja Membro e vê lá os benefícios que tem um membro que pode jogar aqui no Arq, tá? Então, nos meus servidores de Arq e tudo mais, tá? Link aí embaixo, Seja Membro aí embaixo, e é isso aí, beleza, gente? Bom, seguinte, estegão, divinão, topzão, farmadorzão, esse cara aqui é brabo demais. Galera, hoje eu quero testar aqui esse estego, o Carno, aliás, e se ele for, assim, minimamente forte, a gente já vai sair pra fora da base. Uhul! É isso aí! Bem, vamos lá, então, bora! Cara, eu tô com alguns loots aqui, gente, mas eu não vou mexer por enquanto com isso. E o legal do Carno é o seguinte, galera, ele é rápido, tá? Ele consegue fugir de algumas criaturas e talvez a gente upe até um pouquinho da velocidade dele, tá? Eu já vou testar aqui dentro da base, gente, se ele tem algum ataque especial, eu já percebi que não. Mas tudo bem, vamos com calma, chegar aqui, ó. Boa, garoto, é isso. E, galera, ó, eu nem sei o que tem... Ó, Friendly Raptor. Coitado, esse aqui é amigável, mas quem não está amigável hoje sou eu. Raptor, vem cá. Deixa eu te contar um negocinho aqui, ó. Vacilo, sai da minha base. Uhul, a gente dá um sangramento louco com ele, galera. Gostei. Aqui eu vi que tem uma criatura igual a ele, gente. Um Savede. Daqui a pouco a gente procura melhor. Galera, que isso? Chrono, Thorn Dragon. Uau. Deixa eu ver uma coisa, pera aí. Eu não lembro quanto de Torpor que dá essa flecha. Toma. Beleza, acertei ele. Corre, 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 corre. Cara, eu tenho 12 flechas. Não vai dar, né? Não vou matar ele, gente. Eu vou deixar o Thorn Dragon aí, que se duvidar, a gente doma ele até o final do vídeo, beleza? Então, vamos lá, Carno. Continua aqui no farm, ó. É um... Ai, caraca, era um Crono também, velho. Nossa, ele me deu efeito. Nossa, que isso? Caraca, gente. Meu Carno foi esculachado, mano. Ele travou ele aqui, gente. Caramba, meu amigo. Vamos dar a volta aqui, ó. Olha lá, gente. Que absurdo é esse? Que absurdo. Que ousadia. Vem cá. Toma. É, ele é meio fraco, gente. Vocês já viram que ele não é muito bom de dano. Ai, 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 ai. The King Wyvern. Tá, gente. Primeira coisa. Aliás, duas coisas. Primeiro, eu vou aumentar muito a velocidade dele pra gente correr. Segundo, eu vou aumentar o dano e mais velocidade. Tem que correr, né? Cara, eu vou dar o fora daqui, meu. Valeu, falou. Um dos maiores perigos, na minha opinião, dessa região são as Wyverns, gente. Olha que eu nem sabia que tinha Wyvern aqui. Mas tudo bem. Eu acho que a gente conseguiu driblar ela. Show de bola. Como eu falei, gente. Ainda hoje, eu vou tentar pegar um pouquinho de petróleo. Só que não é a minha prioridade. Dois mil de dano, gente. É pouco, tá? Então, vamos tentar matar um Brontinho. Esse nível 100 de preferência. Pra ver se a gente ganha muito XP aqui e up o dano dele, tá? O bom é que o Karno, pelo menos, bate rápido, né? Bora, Karno. Bora, Karno. E a gente dá sangramento também, o que é muito bom. E o sangramento aqui dá boa, gente. Vai brincando. Vai. Morde o calcanhar dele. Boa. O primeiro já foi. Meus portões estão intactos. É, galera. O que eu posso dizer? Olha o sangramento. Como desce a vida. Cara, desce muito bem, né? Desce muito bem. Gostei, Karno. Achei que você não ia dar conta e deu sim. Continua batendo muito. Beleza. Corre, mano. Corre, corre, corre. Não deixa ele fugir, não. Galera, a classe Savade, pelo que eu entendi, tá? Aposto até que tá falando besteira. Mas ele é um pouquinho acima da Dreadful. E apesar dele não dar um dano de elemental, de fogo, de alguma coisa assim, ele dá um daninho interessante. Não sei. É um dano de sangramento, mas o sangramento é do Karno. Mas o dano dele é interessante, tá? Não é ruim. Tá ruim aqui. Toupando vida. É isso aí. Ah, gente. Lembrei o que eu ia fazer. Eu tinha que caçar umas criaturas divinas. Toma. Boa, garoto. Eu tenho que pegar a Divina e Soul, galera. Então, vamos lá. Pega, 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 pega o piteiro, pega o piteiro, pega o piteiro. Boa. Nossa, gente. Perfeito. Cara, muito bom. Sabe por quê? Porque o sangramento trava o piteiro no chão e a gente consegue descer a lenha nele. Eu ainda peguei uma espada, velho. Copper Poison Spear. Uau. É igual a que eu tinha? Eu tinha a de Iron. A Copper deve ser melhor, né? Vamos testar? Bora, 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 bora. Guardian Months. Deixa quieto. Galera, olha que bicho lindo esse daqui, ó. Eu já tinha visto que é um Simbacua. Uau. Cara, é uma ótima opção pra gente testar esse bagulho aqui, né? Cara, eu vou me arriscar, gente. Corre. Pega o Simbacua. Eu posso morrer? Eita, pega. Meu bicho é forte pra caramba. Corre, maluco. Se ele me bater de novo, capaz que eu morra. Deixa eu ver o quanto que dá de destorpor. Ah, 350. É pouco, né, minha gente? E eu não consigo usar o Spear em cima dele. É o Simbacua. Cara, vem aqui, vem aqui, Simbacua. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te contar um segredinho. Ele é um tigre muito lindo, velho. Engraçado que ele não é agressivo, gente. Ai, é assim. Ele não agride o Carno, né? Mas a minha pessoa, ele agride sim. Galera, eu vou tentar colocar ele na trap, tá? Simbacua, vem cá. Aí, tá brabo, tá brabo, né? Ó, Carno, só não cai aí, Carno. É, eu tô indo meio angulado, gente. Daí eu não vou conseguir fazer ele cair lá, né? Ó, de novo, hein? Eu vou tentar ir reto. Fui! Não cai a Carno. Não! Ah, velho! Eita, pega uma Argentavis boladona pra trás da gente. Que maravilha, hein? E o bicho tá me batendo, gente. Aí não, hein? Ah! Consegui! Vocês querem a boa notícia ou a má notícia, gente? A boa notícia é que eu consegui prender ele. A má notícia é que eu fiquei preso junto. E agora? É, tem um Carno me olhando aqui. Demônico. Ah, gente, quer saber? Esse aqui é nível 80. Não vai ser de vídeo muita coisa, né? Então vamos acabar com ele. Vai, sai! Cara, ele é forte pra caramba, tá? E eu acabei ficando preso aqui, ó. Literalmente, tá? Argentavis, minha amiga. Sai, sai, sai. Abandonei, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou focar aqui nos piteiros. Tanto nesse Divini quanto nos Dreadfuls. Porque agora que eu lembrei que eu queria fazer uma parada muito da hora. Olha quanto piteiro, velho! Esse aqui vai ser ótimo. Ó, peguei uma parada Dreadful. Cara, o Carno tá surpreendendo, gente. Porque basicamente eu tô conseguindo fazer com ele o que eu precisava. Isso é ótimo, tá? Que era farmar Dreadful e farmar Divini. Ótimo, ótimo. Vamos continuar. Tem um roxinho ali, gente, que é o Caçador, né? Esse aí, pelo que eu sei, é melhor não mexer com ele por enquanto, tá? É o que me falaram. Mais um Divinão aqui, ó. Divinão. Tô precisando muito. Vem cá. Toma! Boa, garoto! Maravilha. E tem mais um aqui, ó. Agora eu já tô ficando mais confiante, como vocês estão vendo, pra ir pra outros lugares. Caraca, tem muito piteiro aqui, velho. Caraca, velho. Eu vou conseguir muito fácil as Divinis Almas aqui, ó. Olha isso! Mano, é sério. Tem demais, gente. Que coisa, hein? Ó, mais um. Beleza. É isso que eu queria. Uau. Crono Tilacolel. Galera, olha aí, ó. Que lindo, hein? Eu quero muito domar um Crono, gente. Ai, caraca. Que indecisão. Ó, eu vou fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou só terminar de pegar os Divinis que eu preciso. Eu vou tentar pegar aquele Crono ali. Tem tanta criatura legal, que eu não sei nem por onde começar, gente. É aí que tá, né? Ó, tem mais Divinis Soul aqui. E a nossa armadilha tá intacta, porém, com o Carno não é uma boa atrair as criaturas com ele, né? Bom, é isso. Peguei um monte de Dreadful e um monte de coisa aqui. Peguei uma calça bolada. Uma armadura bolada. E é isso. E Elixir. Muito bom. Bora pra casa. Pessoal, pra ter certeza que a gente vai derrubar a criatura, eu vou fabricar aqui um monte de flecha, tá? Eu vou juntar recursos aqui. Dessa daqui, que é a mais forte. E vamos que vamos, tá? Beleza, gente. Consegui fazer 38 flechas, o que é excepcional, tá? Dá pra... Caraca, agora eu vou conseguir domar muita criatura. E agora a gente só não pode vacilar, gente. Mas com esse piteirão que tá top, eu acho difícil a gente morrer. Não que a gente não vá, mas eu acho difícil. E vamos lá, agora eu vou procurar aquele tilacoléu daquela classe que se chama Cronos. Ou até mesmo... Eu acho que ele já morreu, né? Aquele dragão espinhoso. Mas eu acho que o tilacoléu, ele é mais legal, né, gente? Eu acho. Mano, olha lá. O bicho controlou o tempo aqui, eu não consigo sair do lugar, velho. E é um terror bird, ó. Insano. Essa classe é da hora, gente. Interessante. É chato também. Tá aqui, mas não era esse que eu tinha visto? Nível 360? Ó. Bom, tá atrás de mim, vai ser você mesmo, né? Cara, ele me travou, velho. Eu vou ter que dar um giro aqui, ó. Só pra eu sair, tá? Foi mal, cara. Eu não queria te bater assim, não, tá? Ó, ele tá vindo. Nível 360? É, mais ou menos. Bora domar esse cara mesmo, gente. Vamos que vamos, hein? Chega aí, Crono. Vamos levar ele lá pra trap. Ah, ele vai se perder aqui no meio da bagunça, né, velho? Vem cá, mano. Chega aí, chega aí. Beleza, veio. Cara, o ruim é que tem muito bicho, né? Que fica traindo ele. Mas agora... Opa! Chega aí, meu amigo. Não! Chatão, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, agora um piteiro vai seguir ele. Serião, velho. Pior que eu tô batendo nele, gente. Isso não está legal, né? Ah, que coisa. Matei o Dreadful, galera. É assim que funciona o negócio aqui, ó. Ó, vem aqui. Vem aqui. Tila coléu é super agressivo, gente. Ainda bem que ele não desmonta a gente, né? Galera, tem uns carnos aqui. Alossauro, sei lá que porcaria é essa. Tem que levar pra longe, velho. Não tem como, né? Mano, que perigo. O bicho me acertou. Ainda bem que eu peguei mais uma armadilha. E o outro me paralisou, velho. Eles estão agindo em conjunto, velho. Que covardia é essa, hein? Esse Alossauro roxinha é muito chato, gente. Muito, muito, muito chato. Ah, que maravilha. Ele matou o Tilakoléo. Legal, hein? Parabéns. Show de bola. E aí? O que a gente faz agora? Cara, acabou, né? Não, na verdade não, gente. Agora eu vou domar aquele dragão que tava aqui, ó. Porque aqui tá numa região bem mais tranquila, tá? Eita. Ah, é um cara que tá acertando ali, hein? Tá, gente. Vamos lá, então. Ó, flechada nele. Flechada nele. Boa. Tem um cara jogando aí com a gente. Tá, pessoal. Mas aqui tá ruim, ó. Ah, já sei. Eu vou ficar aqui em cima. Perfeito. Mano, que estratégia boa. Eita, pega, velho. Susto. É ele que tá jogando coisas, né? Cara, mas aí tem muito torpor, gente. Vai demorar, né? Olé. A área aqui não tá tão segura assim, tá, gente? Mas dá pra domar ele aqui, tranquilo. Mas tem um monte de piteira ali pra cima. Temos que ficar de olho, hein? É, vai bastante flash em você, cara. Eu acho que a gente vai gastar tudo, basicamente, aqui, ó. E mais um pouco ainda. É, minha gente. Muito tempo depois eu acho que a gente vai conseguir se ele não fugir, né? Filha da mãe. Vai começar a fugir agora. Pior que tem um bicho de osso ali cabuloso, velho. Cara, não posso deixar ele fugir de jeito nenhum. Vem cá, vem cá, vem cá. Para com isso. Tem um bicho de osso ali, velho. Ai, se ele morrer eu tô lascado, velho. Ó, isso. Corre pra cá que tá valendo. Ele tá correndo porque ele tá com o torpor alto, gente. Eu também não posso ficar errando o flash aqui não, né? Um lapteirinho. Vamos atrás dele. Ai, o problema é que um monte de bicho vai me atacar, velho, ó. Sai daí, Terrorbird. Sai daí, cara. Tá, esse aqui é fraquinho. Eu vou matar ele, ó. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. Bora, gente, bora. Eu também não posso deixar o pterinho morrer, né, gente? Pelo amor de Deus. Cara, tu tá indo pra pior região possível. Faz isso não. Vai, mais umas cinco flechas e a gente derruba ele. Ai, eu vou continuar, gente. A gente tem que continuar. Não podemos parar. Isso, isso. Vai perto do bronto. Ah, não. Quebrou minha porta. Ah, não acredito num treco desse, gente. Eu vou ter que ir lá arrumar o arco, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Mil milhão de anos depois. Pessoal, a princípio deu tudo certo. Se esse bronto for agressivo, aí ferrou muito, né? Ai, caramba. Que susto. Ah, velho. Eu coloquei a crossbow nova aqui e não coloquei as flechas. Parabéns, hein? Eu poderia ter continuado no pike, né? A briga aqui. Mas eu esqueci. A gente tem que torcer pra ele não ir pra uma região que tenha criaturas muito agressivas, como, por exemplo, esse Raptor. Sai. Deixa eu ver quanto de vida que ele tem. Vem cá, Raptor. Vem cá. Tu quer briga, então tu vai ter briga, mano. Eu não queria brigar com você, hein? Olha que forte que ele é. Já era, já era. Ah, não, velho. É muito azar, né, minha gente? É muito azar. Ai! 68k de vida? Esquece, mano. Vamos despistar esse maluco aí. Até porque o meu piteiro toca a vida baixa, gente. Não posso vacilar, não, hein? Mano, ele tá atrás da árvore, velho. Que bicho esperto, meu amigo. Toma. Ai! Ai, o carno, o carno, o carno, o carno. Corre, corre, corre. Caraca. Fala sério. Vem pra cá, Rex. Rex, é comigo a briga, Rex. Rex, vem cá, vem cá. Cara, era só o que me faltava. Falta uma flechadinha. O maluco quer cair, mas agora tem um Rex atrás dele. Cara, ele tá indo muito longe. Tá indo longe demais, meu amigo. Longe demais. Nunca vi um bicho correr tanto, gente. Serião. Aí, agora cai. Não caiu, velho. Olha o Rex vindo, olha o Rex vindo. Não, 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 não. Não é que Rex. Vem pra cá, Rex. Rex, é comigo. Venha, pode vir, Rex. Pode vir. Ele não tem nada a ver com a história. Esquece. Vem comigo, vem comigo. Beleza, gente. Cara, uma hora ele vai cair. Galera, uma coisa eu aprendi. Nunca mais tente domar uma criatura sem fazer armadilha, velho. É a pior decisão que você vai tomar na sua vida. Muito bem. E, pessoal, esse cara aqui a gente usa uma timeshare pra domar ele, que é uma pedra do tempo, algo assim, tá? Eu não sei se tem que... Ah, domou, é o que importa, né? Eu não sei o que, velho. Eu vou embora daqui. Corre, meu amigo. Corre que o Rex tá aí. Eu nem acredito que eu consegui domar esse cara, gente. Essa que é a verdade, velho. Que coisa bizarra. Mas tá feito. E o melhor, gente. Conseguimos domar uma criatura do tempo. A gente conseguiu farmar muita Dreadful Soul e muita Divina Soul. Então, estou feliz pra caramba, hein? Show de bola. Crono Carnotaurus. É, minha gente. Domamos a criatura do tempo. Piteirinho, tu merece um descanso agora. Esse cara aqui é um Fallen. Vamos ver. Será que eu consigo matar ele? Vamos ver que tipo de recurso o Fallen dá, gente. Porque, não, a gente tem que farmar de tudo, né? Aparentemente não dá recurso nenhum. Caraca. Nossa, que lamentável, hein? E o Brontão aqui, ó. Vou matar ele, gente. Porque é bom a gente ganhar XP com o piteiro. É muito bom, na real. Boa, garoto. E também farmar Carne Nobre, que é muito bom também. Galera, eita pega, velho. Agora que eu vi, olha o perigo. Olha o perigo. Por enquanto, quem está ganhando aí de farmador nato, gente, é o Carnotaurus. Sem dúvidas, tá? Apesar dele ser um pouco fraco em relação à vida. E o Raptor... É, o Raptor é meia boca, né? Mas está aí, gente. Finalmente pegamos ele. Vamos ver a vida dele? É. Nenhuma das criaturas que eu peguei agora tem muita vida, gente. Isso aqui tem 36 mil, que é mais ou menos igual que o Carnotaurus tem. Então, a gente ainda está meio fraquinho, né? Enfim. Mas, bom, galera, ó. Essa galera aqui tem muito pra upar. Ainda. E no próximo vídeo, galera, aí sim eu vou em busca dos recursos que eu falei. E tem uma surpresa que eu vou deixar pra contar pra vocês no próximo vídeo. Então, ó. Não esquece de deixar um like pro YouTube te avisar pra você não perder o próximo episódio. Que eu garanto que vai ter uma coisa muito legal. Ativa o sino, gente. Se inscreve aí também pra você não perder mais nada. Fechado? Tamo junto, então. Um forte abraço. Valeu. E... Fui! Fui!